Em 24 de setembro, uma quarta-feira, às 14h30, faleci em Queluz, no quarto Dom Quixote, o mesmo onde nasceram, em 1798, o rei Dom Pedro IV de Portugal, no Brasil conhecido como imperador Dom Pedro I. O quarto tem esse nome porque está decorado com painéis onde estão pintadas cenas da obra El Ingenioso Hidalgo, Dom Quixote de La Mancha. Em português, Dom Quixote. Além disto, o quarto possui uma estrutura de decoração que, com base em suas oito colunas, entremeadas por espelhos, colocados de forma a quebrar os cantos do quarto, criam uma ilusão ótica de que ele é circular.